Tema de hoje, quem criou Deus? O Evangelho segundo Mateus capítulo 1 versículo 18 fala do nascimento de Deus em Belém da Judéia José dormindo o anjo falou, José sua mulher vai ganhar o neném como? você não tem relação com ela? ela é virgem, mas ela vai ter do Espírito Santo de Deus glória a Deus e José prepara a mulher, o menino, a criança que nasceu Deus foge porque Herodes ia matar todas as criancinhas ficaram lá até a morte de Herodes na fuga para o Egito bem-aventurado foi esta mulher Maria glória a Deus quando Herodes morre, eles voltam para morar em Nazaré e foi batizado por o pregador do campo o pregador missionário João Batista evangelista no Rio Jordão tentação de Jesus que Satanás o capeta tenta Jesus mas Deus supera e vence a batalha o Nazareno é o vencedor o povo de Deus é o vencedor quem criou Deus? legado a povo, pastores, perdi, diágonos quem criou Deus? quem foi que criou Deus? Maria e José Maria e José, eles tiveram a criação com amor atenção imagina no deserto ele surgindo na escuridão com aquela criança que era Deus imagine a preocupação a força de vontade dos dois para com esta criança o Deus eles foram os que criaram o Deus criaram Jesus o Pai o Filho o Espírito Santo de Deus eles foram os criadores quem criaram Jesus o Deus glória a Deus o tema de hoje quem criou Deus? José e Maria eles criaram Deus agora vocês estão pensando que é a feitura não é quem criou educou nas noites dando amor alimentando com amor e a família trabalhando em pau em prol glória a Deus do futuro desta criança o Deus o Salvador glória a Deus que Deus abençoe a todos vocês amigos porque quem criou Deus foi José e Maria que deram com amor e criaram o jovem Jesus para hoje nós temos ele em nossas vidas até hoje aparando vivendo glória a Deus o Deus todo poderoso Jesus reina para sempre amém e graças a Deus quem fez Deus aí é outra história hoje é quem criou Deus José e Maria criaram ele desde criança até a fase adulta glória a Deus valeu galera o que? a e a Obrigado.